Parecia um sonho Nas tardes de domingo A mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Oh, 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 te amo Eu sei quem tá me ama A tua saudade chama E eu volto pra você Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá E tá sem você não dá Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo Ouvir meu coração pedindo Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você não Não dá Ué, paixão!